O Sesc Maranhão lançou o seletivo para a contratação de profissionais em regime CLT em quatro cidades maranhenses, além da capital São Luís, também os municípios de Itapecurumirim, Caxias e Imperatriz. As inscrições podem ser realizadas até o dia 14 de fevereiro. A taxa para os cargos de nível médio é de R$ 80,00 e para os cargos de nível superior é de R$ 120,00. Para concorrer às vagas, é necessário ter no mínimo seis meses de experiência nas respectivas áreas escolhidas para os cargos de ensino médio. São solicitados cursos específicos em cada área de atuação. A solicitação formal da taxa de isenção pode ser realizada até hoje, 19 de janeiro. A prova será realizada no dia 19 de março, no turno matutino, para os cargos de ensino superior e vespertino para os cargos de ensino médio em local a ser divulgado posteriormente. A realização da prova prática está prevista somente para os cargos de auxiliar de cozinha, cozinheiro, motorista e professor de ensino pré-vestibular no período de 10 a 14 de abril. O resultado final do processo seletivo está previsto para o dia 13 de junho. A carga horária e também a remuneração variam de acordo com o cargo escolhido. Com informações de Eduardo Hericeira, a gente volta ao estúdio. Obrigado.